O objetivo era tranquilizar as pessoas, Sr. Wayne. Você não está sozinho na reconstrução de Gotham, Metrópolis. Mas se não mudarmos a percepção de alguns logo... Foi para isso que contratou aquela empresa de publicidade cara, Lucius. Convencer as pessoas a mudar de volta para essas cidades é muito mais difícil quando elas têm medo de serem atacadas de novo. O Superman nunca vai escapar. Eu deixei isso claro. Mas a Mulher Maravilha, a Adão Negro, o Aquaman, eles ainda estão por aí em algum lugar. E aparentemente imunes à justiça. Eu sei que você montou o Irmão Olho para monitorar essas pontas soltas, mas as pessoas não sabem. O sigilo do Irmão Olho é essencial. Nossos inimigos não podem lutar contra o que não sabem que existe. Bom, então pelo menos siga um conselho desse pessoal de publicidade que pagamos tão bem. Qual seria? Seja menos Batman e mais Playboy milionário. Ande pela cidade à luz do dia. E sorria. Os grupos de opinião mostram que pessoas se sentem mais seguras quando veem você sorrir. Isso seria sua outra tarefa. Bruce, considere ampliar seu grupo de pessoas de confiança. Ninguém vence sozinho. Nem mesmo você. Para uma recepção, esse lugar precisa melhorar muito. Dinah, Oliver, obrigado por virem tão em cima da hora. Você teve sorte de acharmos uma babá. Meu tatarabô construiu o subsolo original de Gotham. Mas nos dias de hoje, é a Abate Caverna. E esse é o Irmão Olho. Me lembra o Olho de Sauron, central de vigilância? Mais do que isso. Um centro de comunicações ligado a cada satélite e servidor no planeta. Ele avisa dos problemas que estiverem surgindo e orienta quando eles chegarem. Deve precisar de um gênio para usar isso. Talvez não um gênio. Mas eu tenho tomo dourado. Dinah! O marido da Dinah? Vocês vieram de longe. Do outro lado do mundo. Mas é bom mudar de Ares. Fiquei surpresa quando ligou, Bruce. Tudo parece correr bem. Como vão as coisas? Desmontar o regime deixou brechas na segurança global. Estamos cobrindo-as onde for possível, mas estamos no limite. Vulneráveis. Harleen, mostre a eles o que descobriu. Opa, morcego! Gorila Grodd, nosso macaco falante favorito. Ele juntou um bando de idiotas e... Deu o nome de... A Sociedade. Meu contato na Cidade Gorila disse que Grodd está planejando algo grande. O que, onde, quando, não sabemos. De uma coisa sabemos. O espantalho vai enviar ao Grodd um monte de gás do medo de um esconderijo no pântano da matança. Cheio de insetos. Que bom que eu trouxe meu repelente. Preciso que vocês três impeçam que esse gás chegue até Grodd. Não vem com a gente pra festa? Infelizmente, não posso sair de Gotham sem preocupar a população. Não esquenta, morcego. Com esta equipe, o que poderia dar errado? Eu sei que eu sou novato aqui, mas você confia mesmo na Arlequina? Ela mudou desde que o Coringa morreu. Em parte. Dá pra eles serem mais rápidos? Não quero que o Gorila Grodd arranque minha cabeça só porque são lerdos. Tranquilo, pistoleiro. Amanhã estaremos prontos para o ataque. Amanhã? O macaco é ter medo. Deu ruim. Que bom te ver por aqui. Oriente eles. Eu vou ver no que se dá. Uiva! Faz tempo que não te vejo. Tá aqui pra acabar com esses caras? Pela jogada, Eva. Uiva! Você tá com eles? Diziam que seu parceiro, Bruce, iria cuidar melhor do verde. Mas tudo o que ele fez foi remodelar as selvas de pedra de Gotham e Metrópolis. Na minha opinião, não são muito diferentes ele e o Superman. Se acha que seus novos amigos ligam pro verde, seu cérebro precisa de adulto? Grodd cumprirá o prometido. Ou ele será a próxima vítima. Ah, uiva! Por que me obriga a isso? Deixa eu tirar você daqui, vai! Podemos trabalhar juntas de novo. Enlouquecer os garotos. Sabe? Como nos velhos tempos. Os velhos tempos eram divertidos. Mas hoje em dia, eu só jogo sério. Salve! Salve, galerinha que curte o meu canal. Aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo novamente pra vocês de Just 2, galera. Vamos continuar aqui o nosso modo história. Só livrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito. Já vem com aquele like pra ajudar aí, velho. Vamos aqui, vamos tentar ver a Ralequina aqui como que é o combo dela, velho. Tô perdido aqui com os combos dela. Ah, achei um aqui. Tô na defesa? Eu tava na defesa, não tava, não? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, joão. Hum, aqui eu já achei um. Opa, calma aí. Opa, tava na defesa. Não, tô perdido aqui com ela. Nossa, ela é muito treta de jogar, mano. Toma! Peguei. Boa, deixa um like aí, galera. Bastante comentário aí. Compartilhamento aí pra ajudar aí que fortalece bastante o canal. Vocês não sabem o quanto, velho. Nossa, o Suga é demais, mano. O especial dela, de outro. Eita, me pegou. Quando eu chamei o... E eu que fiz isso? Eu acho que sim. Toma! Aí, errei. Oh, eu tava na defesa, mano. Calma, mãe, estou nessa calma. Oh, louco, de longe. Calma aí, que eu tô na defesa, piada. Toma! Peguei. Errei. Boa. Eita, tá treta aqui. Mano, a Alikin é muito ruim de jogar, velho. Não gostei do combo dela. Vai lá, cachorrinho. Toma, não pegou o primeiro, mas pegou o segundo. Ai, ai, calma aí, que eu meto na defesa. Agora vai. Tomara que vai, vai, vai. Foi. Ufa, que sorte. Hora do lanço e nós. Me dei bem agora. Toma! Vencimos. Me deixa aí nos comentários, galera. Galera, se vocês estão gostando dessa série aqui dos Junt 2, se estiverem gostando aí, galera, bastante like, compartilhamento aí. Agora deu ruim. E aí, espantalho, viu? Lá vem. Você é muito resistente, mas todos têm algo a temer. Eu não acredito, velho. Vou ter que ir com ela de novo. Ela é horrível, mano. Se jogar, eu não curti, mano. Ah, louco. Calma aí, Joe. Como você bate numa dama desse jeito? Nossa, suga demais. Calma aí, Joe. Nossa, o maluco não tá me dando nem tanto. Você está tremendo. Nossa, o cara não tá me dando nem chance de reação. Alô. Mano, essa corrente dele suga demais. Velho, que cor que a gente tá tomando aqui, mano. Percebe? Ah, velho. Mano, ela é ruim demais jogar. Ah, velho. Ah, velho. Vamos tentar aqui, velho. Oh, louco. Boa. Mano, mas eu tô quase perdendo, velho. Agora. Ai, não, velho. Pega, 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 pega. Peguei. Ufa, que sorte. Será que eu consegui me recuperar, rapaziada? Toma. Nem ferrando. Eu sou a doutora aqui. Ah. Toma. Tô na defesa. Sai de perto. Ah, velho. Você tá brincando, mano. Caramba, vamos repetir a luta aqui, né, velho. Mano, que treta, mano. Ela é horrível de jogar, velho. Os combos dela... Na verdade, ela é mal, não tem como. Mano, é horrível. Mano, pra mim acertar esses combos aqui é uma dificuldade. Oh, louco. Calma aí, velho. Calma aí, ignorância. Nossa. Peguei. Peguei. Boa, peguei. Que sorte. Do lanche, meninos. Para do lanche, meninos. Toma. Primeiro round, nós a gente levou. Não acabamos de brincar ainda. Eita. Não. Que sorte. Ah, velho. Que treta. Vem cá. Ah, me pegou. Calma, estou na defesa, velho. Oh, louco. Isso suga demais. Peguei. Pega, pega. Boa. Que sorte, velho. Está treta aqui, mano. Toma. Está se fazendo de difícil. Ai, velho. Essa doeu. Boa. Conseguimos. Que treta. Ih, vai dar ruim, velho. Está achando que vão ser capturados. Agora ela está sonhando. Ela está sonhando com o Coringa, velho. Pudizinho. Pudizinho. Uma garota como você, fantasiada de super heroína. Fazendo teatrinho. Na bate-caverna. Está ouvindo? O quê? Seu eu verdadeiro, enterrado lá no seu porão. Crepe. Crepe. Arranhando para sair. A menina que cortaria a garganta dos amigos e sairia aqui. Essa é minha menina. Que brisa, velho. Ah, Arlequina. Você sempre decepciona. Nem sei o que eu tento. Nunca mais um malandro num terno barato com um sorrisinho idiota vai me dizer quem eu sou. Agora eu vi firmeza, hein, Arle? Ele fez o nosso amor louco. Mas ele acabou, Sr. C. Ah, de novo com ela, mano. Só que ela está com outra roupa. Ah, doeu. Ele também. Estou dono. Ai, ai, ai. Calmei. Opa, essa doeu. Não, estava na defesa. Peguei. Peguei nada. Doeu. Toma, toma. Mais uma. Ah, errei o botão. Ô, louco. O dela doeu, hein. Nossa, velho. Ela é muito ruim de se jogar, mano. A próxima parte é tão engraçada. É mesmo? Então toma. Ah, estou na defesa, Joe. Toma. Quero um abraço. Ufa, velho. Que treta, mano. Jogar com ela. Ah, estou na defesa, mano. Peguei. Boa. Velho, que treta, mano. Faz tempo que não me divertia assim. Ah, eu estava na defesa. Ih, os dois caem. Não, não, não. Peguei. Pega, 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 pega. Se não estou na roça. Pegou. Ufa, que sorte. Dois menos. Toma. Olha, a Arlequina está me... Ninguém diz para Arlinho o que fazer. Está me surpreendendo a Arlequina, velho. O efeito está passando, ó. Vamos cair fora daqui rápido. Eita, estão fugindo. O monstro do pântano. Este pântano está protegido. Mostra, eu ouvi que estava morto. Eu protejo o verde. A flora na terra. Enquanto ele viver, eu posso morrer. É gigante, o maluco. Mostra, eu ouvi. Espera. Você não quer a gente. Nós somos os bons. Os maus. A unidade não. Meu pântano em chamas. Ah, Arlequina de novo não. Oh, louco. Oh, ignorância. Sai de perto. Oh, louco. Calma aí. Calma aí, Joe. Ah, me pegou. Ah, eu estou na defesa, né, velho? Isso está de brinquedo. Como é que fez, né? Nossa, ignorância. Caramba, que cara treta, rapaziada. Mano, eu estou na defesa. Não tem defesa para ele, não? Peguei. Ufa, sorte. Do lanche, meninos. Para do lanche, meninos. Está me salvando a especial dela, que suga bastante, velho. Não acabamos de brincar ainda. Oh, louco, velho. Boa. Caramba, mano. Está nada, filho. Isso é muito ruim. Mano, eu estou na defesa, Joe. Ah, velho. Nossa. Que couro, rapaziada. Que couro. Ah, louco. Já era. Vou perder. Velho, que treta. Vamos lá, vamos tentar de novo, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Mano, que difícil, velho. Meu bantano em chamas. Ok. Ai, ai. Essa deu. Toma. Tô louco. Toma. 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 Vou parar, não. Ai. Toma. Vou parar, não. Ai, ai. Vou parar, sim. Desculpa aí, amigão. Estou na defesa. Ah, mano. Que mentira, velho. Me pegou. Nossa, suga demais. Você é louco, velho. Toma. Suga demais o especial dele. Os outros minutos não estão indo muito bem. Mas pega, pega, pega. Disque, pegou. Disque, pegou. Para do lanche, meninos. Para do lanche, meninos. Toma. A flora se pronunciou. Você tem muitos morceguinhos na cabeça. Ai. Ele regenerou 15% da vida dele. Toma, seu verme. Toma. 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 Ai. Ai, não, não, não. Toma. Toma. Mais uma. Ai, não, não. Toma, agora vai. Não, 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 não. Toma. Consegui, velho. Que difícil, mano. Mamãe dizia que eu tinha dedo podre. Tá pronto para me ouvir? É o espantalho e a gangue dele que você quer. Eles estão criando gás tóxico no seu quintal. Tínhamos para impedir isso. Entendi. Eita. Eita. Da hora, né, velho? O modo de história eu estou gostando bastante do modo de história desse jogo, velho. Ixi, lá vem o Superman. Ah, não, não. É o Superman, não. É a super moça. Nossa. Egito? O que ela veio fazer no Egito? Ah, o Doutor Destino, será? Acho que ela veio ver o Doutor... Ixi, Adão Negro. Calma, onde você está? Estou nas nuvens, ouvindo. Se alguém te visse... Quantas vezes já lhe avisamos? É muito perigoso fora de Kandak. Eu passei décadas perdida no espaço. No hipersono até que Adão me encontrou. Mas agora eu estou enjaulada aqui. Como podemos deixá-la mais confortável? Deixem-me sair. Diana, você me mostrou o que eu consigo fazer. Este planeta precisa de ajuda. O povo da Terra está dividido, sempre lutando. Este é o planeta sem Calwell. Batman sabe de tudo o que acontece. Ele não pode descobrir você até estarmos prontos. Não temo um cara atrás de uma máscara! Posso dobrar até aço com as minhas mãos. Seu primo também podia. E então? De que me servem estes poderes, se não posso nem ajudar Kalel? Nós vamos, Cara. Assim que você libertamos Diana de Temísera. A hora certa chegará. Salvaremos Calwell. E Batman será confrontado. Estão fazendo lavagem cerebral nela, velho. Que tensa, hein, mano? Nossa melhor chance de impedir Brody É um ataque preventivo. Parece coisa de militar, não de vigilante. Já tentou chamar o exército? Não há exército. Ainda não. Para acabar com o regime, tivemos que começar do zero. Então, e aí? Nós três extraditamos Grod debaixo do nariz de um exército de gorilas? Grod é o alfa deles. Derrote-os e os outros se entregam. Mas cuidado para não topar com outros membros da sociedade dele. São mais coordenados do que achávamos. Próxima parada, Cidade Gorila. Cidade Gorila. É melhor ligar para Babar. Mamãe e papai vão chegar tarde em casa. Se você e Ollie não estiverem confortáveis com isso, Diana, eu passo a tarefa para o Besouro Azul e o Nuclear. Não. Deixa com a gente. Estiveram longe da luta por muito tempo. Vocês têm família. Você também é família, Bruce. Não pude estar lá para o fim da luta contra o Superman. Pode apostar que estarei desta vez. Eita, e sim! Isso vai dar muito ruim, velho. Isso vai dar muita merda. Você exagerou bonito, Brut. Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificar em suas vidas, mulher-cavão. O ódio é uma constante motivação. Melhor não virar esse ódio contra nós, ou essa sociedade acaba. Enquanto tivermos objetivos em corno, Capitão Frio, você não precisa ter medo. Você quer dizer enquanto nós te obedecermos? Informe, pistoleiro. Estamos prontos para sair. Muito bem. Agora conte aos outros. Mulher de um barco, Frio, vocês são os primeiros. Já perdemos o carregamento no pântano da matança. Espero que o seu amigo misterioso seja competente. Talvez seja a hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso. Já que dependemos tanto dele ou dela. Logo, logo, a presença dele será revelada. Mas por enquanto... Primeiro, algumas palavras de valente e audaz. Eita, deu ruim! Eita, deu ruim! Eu sou a valente, né? Eu não sou audaz de discordar. Os sabotadores no pântano da matança, suponho. Cuidem disso. Eu escolho o primeiro. É isso aí, rapaziada. Então vamos encerrando o vídeo por aqui. Me saiu de novo, Selina? Não sei porque o Bruce confiou em você. Eu tenho sete vidas, Daina. Sou uma traidora na maioria delas. Vamos encerrando por aqui, rapaziada. O vídeo tá ficando já bem longo. Vamos encerrando por aqui. Deixa o gostei aí. Se vocês gostaram, compartilha. Bastante comentário aí. Se vocês querem que eu traga a série completa do modo história desse jogo. Galera, só deixar aí nos comentários pedindo aí. Então vou encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Continuaremos no próximo vídeo. Desse exato momento que a gente parou. É nóis. Fui.